Oi meninas, bom, hoje eu vim aqui dar uma diquinha bem rapidinha pra vocês. Vocês sabem que eu gosto de querer usar, só que as vezes a gente encontra uns batons com a embalagem super bonitas e outros com uma embalagem bem caidinha. E as vezes o produto é bom, não dá alergia, não dá nada. Mas aí fica aquela questão, né? Ah, mas a embalagem é feia, não sei o que. Eu tenho uma solução, creio eu que não só eu como outras tem essa solução. Você tem, vamos dizer, você comprou um batom da Arantura, vamos dizer que esse aqui é o que eu criei que é antigo. Aí por acaso você achou, lá nessas coisas, que acabou, ou tinha um pedacinho, ou acabou a validade, você não ia mais usar. Aí o que você faz? Você pega, desmonta ele, eu não vou puxar ele aqui de novo gente, porque eu tô com medo de quebrar. Mas eu desmontei, puxei, desmontei ele todo, ele tava, já tinha acabado. O que que eu fiz? Eu tinha um batom nude que vocês já cansaram de ver usar, que é esse que eu até falei no vídeozinho antes, que foi um vídeo que eu mais usei no mês de junho. Eu resolvi fazer o que? Já que eu vou jogar fora essa embalagem, eu vou modificar de embalagem. Eu vou pegar e vou trocar, foi o que eu fiz. O meu batom nude ficou numa embalagem muito mais bonita. É antiga? É, mas o que importa é embalagem tão bonita. Fui, troquei. Agora eu estou com o meu batom nude na embalagem que é o... Que acho que é extremo, extremo e conforto, né? Aí era alguma linha da Natura, coloquei aqui dentro. Está perfeito, ó. Passando. Lindamente, perfeitamente. Maravilhosamente. Gente, tem marinha não falando, tá? Muito bom. Aí esse aqui, aí eu fiz o quê? Peguei outra, uma embalagem parecida com essa. Eu não usava muito desse batom na Natura, até tirei. Aí o papelzinho que estava aqui embaixo. O que que eu fiz? Desmontei o outro. O que que eu fiz? Fiz uma inversão. Troquei. Era nessa embalagem, passei pra essa. E o que era dessa, passei pra essa. Aí, como é um batomzinho rosinha, meio nude. Eu gosto de usar a variedade dele. Coloquei aqui. Aí fica muito mais bonito, né, gente? Você pegar, tá? Como embalagem. Mais bonitinha também, né? Da Avon. Eu não gostava nem do Cheme, nem dele. Que é o modelo antigo também. Que eu ganhei no ano passado, né? No... Nem sei quando. Ganhei no ano passado, em 2009. Então, resolvi trocar. E o daqui? Que, como eu... Não tá na validade ainda, coisa assim. E ele é um estilo meio bronze, ó. Eu não... Tenho, no momento, batom bronze. O que que eu fiz? Troquei de embalagem e guardei. Caso eu queira fazer algum look, alguma make. Que tenha... Que tenha, que tenha esse batom... Coisa. Bom, gente. A outra embalagem troquei fora. Bom, gente. É isso. Olha como ficou. Super bonito, ó. Não ficou bem melhor você trocar? Mas é uma super... Uma ideia super legal. Que eu agora, assim, de momento, eu tava vendo os meus batons. E eu ia jogar os meus fora. E logo esses, eu falei assim... Ah, que é assim de uma coisa. Eu tenho embalagem com... Tenho embalagem com embalagem tão feinha. Vou fazer essa troca. Então, meninas. Eu tive essa ideia. Eu tô passando essa ideia pra vocês. Como vocês... Como vocês podem trocar a embalagem do seu batom feinho para o batom mais bonitinho. Aí ele vai ficar com um visual super legal e vai complementar ele. Se ele é bom, bonito e barato, ele vai passar a continuar a ser bom, bonito. Melhor ainda numa embalagem mais bonita ainda. Então é isso, meninas. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tchau. Tchau.